O tempo mudou nossa marca, mas não mudou o nosso compromisso. Banco de uma Vida Melhor agora se escreve assim. Isto merece uma comemoração. Olha a marca da Caixa mudando. É o toque da Caixa na Caixa pra vida ser mais feliz. Tem uma nova marca na Caixa. Banco de uma Vida Melhor. A Caixa Econômica Federal mudou o ritmo e mudou a letra. Caixa. Tem uma marca nova na Caixa.